Com a chegada da primavera e das chuvas, chega também a preocupação com a proliferação do mosquito da dengue. E o Departamento de Controle de Zoonoses em Tuiotaba antecipa os trabalhos de prevenção. Eu recebo aqui no estúdio Antônio Carlos, que é coordenador das zoonoses em Tuiotaba, para falar sobre esse assunto. Como será feito o trabalho de prevenção? Bom dia. Bom dia. Bom, as nossas atividades seguem normal, porém agora a gente já inicia um período de intensificação das atividades. Novas contratações que foram autorizadas pelo prefeito, secretário. Então são novos agentes que vão estar sendo treinados e preparados para estar ajudando no combate à dengue a partir desse mês que vem. Certo. E como que as pessoas podem contribuir para esse trabalho? Bom, a primeira coisa é a pessoa entender que ela é dona da sua residência, tem que manter seu local na sua residência limpo, sem materiais que possam estar acumulando água, lavando o bebedouro dos seus animais, de aves, de cães, gatos, e manter a água de forma adequada para que os animais bebam e sem ter foco de mosquito. Então a prevenção ainda é a única arma contra a doença? A prevenção seria a melhor solução, tá? Onde as pessoas não deixam material que fica acumulando água exposta para tomar chuva. E a gente também, Tiara, vai lembrar o quê? E que foi nos passado que onde for trabalhado e que tiver problemas, tá? A gente encontrar foco, aquele morador será notificado e será multado. Agora sempre a multa prevaleceu e agora num sistema mais intensificado e até com outros valores que realmente vai mexer no bolso de cada cidadão que continuar insistindo em criar mosquito. Isso é bom. Antônio Carlos, quais as dicas para combater o mosquito e os focos de larvas? Bom, é sempre evitar de deixar pneus, materiais inservíveis no fundo dos quintais, materiais que possam estar acumulando água. Observar bem os ralinhos, aqueles ralinhos que ficam lá no fundo do quintal, os seus vasos que também ficam no fundo, nas dependências de fundo. observar as calhas, observar caixas d'água para ver se não está aberta e se tudo aquilo que possa estar acumulando água, ficar sempre atento. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Vitoriosa. Obrigada.